Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística pra explicar essa carência mística A mãe não te deu colo qual foi o trauma de infância Conviu uma maldição na sua geração Pra explicar essa discrepância inédita Pode engolir seu feldo Você não vai apagar as estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar A terra tem o poder 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto